E aí galera, beleza? Eu sou o Ed, mais uma vez quero agradecer a sua presença Dessa vez, trazendo uma dica bacana pra vocês Como liberar todos os emblemas, todos os cards de uma só vez Cara, sem enrolação, simples, fácil e rápido, beleza? Vocês vão seguir esse procedimento aqui, ó Se liga aí, vão vir em partida privada Criar uma partida Aqui vocês vão, aqui ó, Call of Duty League Vamos selecionar um modo E antes de iniciar a partida Vocês vêm aqui em Armamento E simplesmente começa a trocar, né? Coisa bem simples E olha aí galera Rapidamente, já ficou o ponto de exclamação, né? Apareceu aqui, ó, Regras em Vigor Olha aí, ó Agora vocês vão aqui e observe, mano Cartões de Visita, se liga Todos de uma só vez Lógico Esses daqui você vai conseguir utilizar fora Diferentemente Das armas, né? Das skins Vamos escolher aqui um Provavelmente nem tem a saída ainda Tá carregando São muitos, mas muitos galera Muitos Escolher um aqui bem top Aqui, mano Bora pegar esse aqui, ó Olha aí, ó Ficou, né? Observe que eu troquei E agora Vamos em Emblema Ó, todos os emblemas 385, ó Todos liberados Tá entendendo? Ó, o Ghost Pra quem gosta do Ghost aí, ó Top demais Pô, achei interessante isso daqui, hein? Bravo Olha isso Mano Show de bola, né? Então é isso, galera Aliás, antes de finalizar aqui Observe que eu troquei, né? Coloquei esse card Né? Mais o emblema aqui, né? Vou escolher aqui um emblema Deixa eu voltar aqui Vamos pegar É, já tá isso aqui Beleza Observe que eu troquei, né? Agora eu vou sair aqui Diferentemente das skins Aqui das armas Que infelizmente não fica Só fica Aqui mesmo Né? Observe Né? Infelizmente as skins São todas liberadas Mas só fica aqui No modo Privado Porém Os emblema Não Os emblema Mesmo você saindo Observe São todos seus Aproveitem Use o que vocês Achar melhor Espero que vocês tenham gostado Eu sou o Et E até a próxima Tchau